Oi gente, tudo bem? Hoje a Ana do Rancho embarca aqui numa viagem gastronômica pra gente explorar um pouco mais dos sabores da comida árabe. É por isso que eu tô na casa da Pathy e no espaço árabe dela, que é esse lugar super maravilhoso pra comer comida boa. Pathy, muito bem-vinda aqui ao nosso quadro. O que você vai preparar pra gente hoje? Vou preparar uma torre de kibikru. Chique? Chique. Com todos os sabores que basicamente existem na gastronomia árabe. Os pratos mais conhecidos e saborosos. E como que aconteceu essa comida árabe na sua vida? Você tem descendência árabe? Eu tenho descendência árabe, aí ofereci pra uma amiga, que ao invés dela consumir, ela ofereceu pra outras amigas. E vai falando pro outro? Vai falando pro outro, você vende, você vende. Vendo a esfirrinha de massa folhada da minha avó, quando a gente era criança e chegava na casa dela, aquele cheiro. Aí pra dar uma aprimorada, eu fui pro Líbano e aprimorei os sabores. Fui entender que o kibikru se come muito com a carne moída fritinha. Muita gente acha estranho. Nossa, depois do kibikru vem a carne fritinha? Vem. É assim que se serve nos grandes restaurantes e nas casas das famílias. Com a cebola, que a gente já conhece, né? Que você faz a barquinha da cebola, coloca a hortelã e a carne fritinha. E aí tudo isso se compõe na torre. Então, bora começar que eu tô super ansiosa. Qual que é o primeiro passo aqui da nossa torre? O primeiro passo é a gente fazer o acetato. Ela é a base pra firmar tudo que vai dentro. Corta o tamanho que você quer, ela vem um rolão. É fácil de encontrar até em casas de embalagem, locais que vêm equipamentos pra fim, faz bastante doce. É bem tranquilo. E aí você coloca uma fita dupla face, tá? Colou, fica assim, porque na hora de servir, ou você puxa ou você corta com a tesoura. Daí vocês vão ver. Quem não tiver aí, acertar, tu dá um jeito, improvisa que também dá certo. É, põe uma garrafa pet, corta ela e vai montando. Então, a gente pega uma conchinha. De quibi cru. De quibi cru, é. Uma conchinha, o quibi cru. Agora, conta o segredo do quibi cru, porque a gente sabe que comer carne cru precisa ser de um fornecedor de muita qualidade, que você confie, conheça a procedência da carne. Você pega a carne limpíssima, patinho, colchão mole, tá? Uma dessas duas, tem gente que faz com filhomão, mas não tem necessidade. Aí você bate cebola e pimentão vermelho. Olha só, que diferente. Essa é uma dica. Não usa o pimenta síria, ela escurece. Muita gente usa o pimenta síria. A gente quase não vê o pimentão, né? Não, ele é batidíssimo, ele vira uma pasta. É uma pasta, você mistura, hidrata o trigo, lava até sair aquela água branca, né? Deixa ele 10 minutinhos, lava. E aí você mistura tudo, a carne, os temperos e o trigo. Homogenizou, põe azeite, que o meu tá até brilhando, olha, eu ponho azeite aqui antes. Mostra aqui, ó. Mostra, pra vocês verem como ela fica vermelhinha. E aí, ó, a gente vai acertando ela aqui, pra deixar ela bem retinha, o máximo possível. Daí você entra com a segunda camada, que é a nossa carne fritinha. Eu nunca tinha imaginado comer quibi cru com carne frita. Sempre como quibi cru só com a cebola e a hortelã. É, então a gente pegou essa carne, que é a mesma do quibi cru, e você refoga com um pouquinho de azeite, tá? É, refoga, dá uma fritadinha nela com azeite. Aqui o pulo do gato é a canela, uma pitadinha de canela. Tem gente que usa pimenta síria, que usa 7 pimentas, 7 temperos, né? Quem é de família árabe sabe. Mas eu posso indicar pra vocês. Põe só uma pitadinha de canela, sal, acerta o sal, frita ela até ficar marronzinha, secar a água. E aí tá no ponto. Espere esfriar e vem pra torre. Vai prensando. Vai prensando. Pra ficar certo. Isso aí. Vai prensando. Volta o quibi cru. E vão ser três camadas de quibi cru. Ai, que delícia. É? Ainda bem que eu vou comer depois. Isso aí vai babar. Então é isso. Agora a gente vai entrar com o tabule. Tá vendo que tá bem homogênea? Explica pro pessoal o que é o tabule pra quem não conhece. Tabule é a salada mais tradicional da gastronomia árabe. Na minha, da minha família, vai tomate, pepino, salsinha e trigo. Muito mais salsinha do que os outros ingredientes. E o trigo cru. E o trigo cru. Porque daí você vai temperar com limão, sal e azeite. E aí o trigo vai se hidratar nesse tempero. Não é pra hidratar o trigo antes, igual muita gente faz. Aqui ele vai cru mesmo, durinho. Aqui a gente já temperou com limão e sal. Bem picadinho. Vamos lá. E como diz o árabe, yala, yala, yala. 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 Vamos, 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 vamos. Gente, tabule pode pôr bastante porque a salsinha, ela é fofa. A hora que você for prensar, ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Aí de novo, a última camada do kibicru. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Mais ou menos eu uso, porque essa daqui é uma de 600 gramas. A gente pode considerar uns 100 gramas de cada ingrediente. Tá. Tá? 100, 100, 100. O tabule acaba dando também 100, porque ele vai bastante a hora que você prensa aquilo que eu falei. Então aqui a gente faz a última camada do kibicru. Parece bem fácil, né? O trabalho maior é quando a gente faz o preparo de cada ingrediente, né? E a coalhada seca? Amo. Que é trabalhosa pra fazer. Mas eu amo coalhada seca, né? Meu Deus, comeria todo dia se eu pudesse. E ela é cremosa, olha. A nossa é bem cremosa. Então a gente coloca bastante, porque ela faz falta depois, a hora que você tá no meio da torre e todo mundo quer comer. Quer comer mais coalhada. Quer comer mais coalhada. É isso aí. Aí pega um paninho. Eu não uso papel, gente, porque o papel fica o resíduo aqui, tá? Aqueles paninhos pra cozinha mesmo. Aí você dá o acabamento com pétalas de cebola, que todo árabe come com carne mui, com carne... Cebola crua, hein? Cebola crua. Uma linda hortelã, que também fica... Hora da verdade, então. Vamos lá. Eu vou usar a tesoura, qualquer tesoura que você usa na cozinha ou higieniza, tá? E a gente vai cortar, ó. Ai, que medo! Pra não desperdiçar nada dessa coalhada, a gente dá uma empurradinha assim, ó. Pronto. Olha só, quase não sai nada. Ai, que linda! Né? Você dá uma finalizadinha assim, ó. Tá perfeito! E na hora da foto, você só faz assim. Bom, gente, eu vou pôr com a mão, tá? Como que você faz essa cebola? Essa cebola, corta ela bem fininha, açúcar e óleo bem quente, tem que ser por imersão. Coloca dentro, frita, frita, a hora que ficar douradinha, ó, crocante. Ai, meu Deus! E aí, você joga em cima da torre. Linda demais! E sartén, bom apetite! Você corta, ó, ela não quebra. Ó, na cebola. Ela vai, mas não vai que nem no pão, tudo de uma vez. Aí, vamos pegar uma folhinha de hortelã. E agora? Correio pra braço. Vai tudo numa bocada só? Será que consigo? Chegou meu momento aqui. Nossa, o perfume que traz, né, a hortelã também? Traz. Vamos lá. Ainda que eu peguei a cebolinha menor. Hum! Tudo junto, você sentiu o quibe, você sentiu a canela, o azedinho do tabule, o doce da cebola e a refrescância do hortelã. Hum, maravilhoso, Paty. Gente, as texturas, assim, é muito molhadinho. Tem o frescor tanto do hortelã como do tabule. A carne muito macia e tem uma diferença de textura entre a carne fria e a carne cru, obviamente. A cebola em cima pra dar aquela crocância final e a colhada traz aquela... Ai, gente, colhada é colhada, né? É muito maravilhoso. É super cremoso, assim. Demais. É isso. Muito obrigada por ter vindo aqui. A Bete, seu espaço maravilhoso pra gente. É realmente um prato muito especial, cheio de sabor, com muita técnica e conhecimento. Fica maravilhoso também. Simplesmente façam, né? Exatamente. Façam. E volte quando você quiser, porque comida boa aqui não tem hora ruim. Obrigada. Quem quiser vir, você tá convidada. Muito obrigada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu tô de volta com mais uma receita especial. Um beijo. Até lá.